Oi, tudo bem? É, eu virei agora, é, eu participo sempre do vídeo do Dr. Gore, sabiam? Ah, é, eu vim aqui só pra falar pra você que se você ver um vídeo, você gostar, deixe o seu like, deixe também um comentário legal, tá? Ah, sem escrever like, tá? Não pode, não pode escrever like, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode É, e também, deixe o seu like, escreva um comentário e compartilhe os nossos vídeos Eu posso falar nosso? Posso, né? Ah, muito bem, era só isso que eu queria dizer, tchau É pra lá, desculpa, errei de novo Dr. Gore, Dr. Gore, Dr. Gore, Dr. Gore, Dr. Gore, Dr. Gore Volte sempre, tá? Tchau Beijo! Fui! Fui!